Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui na fábrica de sorvete! Oi, Isabela! Oi, Sofinha Macedo! Vocês vieram brincar! João, você também sabe fazer! Naná, você vai ajudar, Naná? Mãe! O que é isso, João? Sorvete! Nossa, quanta coisa! E vocês vão fazer sorvete de quê? De chocolate! Nossa, pessoal, vem até cascão! Que delícia! Vamos começar, então? Eu vou deixar o cabeteiro pra botar no joelho! Ah, tá! Bem confortáveis, né? Isso aí! Perca do chinelo! Entendi! Então, pessoal, vamos explicar como funciona a máquina, Sofia? Oi, pessoal! Assim? Tem que rodar? E você tem que botar isso aqui, por acaso? Ah, tá! É a massa? Coloca! Num buraco, ó! Com cuidado! Cuidado! Beijo, beijinho! Tá bom, tá bom, tá bom! Cuidado, gente! Acho que ficou gostoso, hein? Experimental! Não, não, não! Vamos botar o pote nisso, João! Ajuda! Muito bem, João! Vamos lá, o pote já está no lugar! Calma, gente! Calma! Muita calma nessa fábrica de chocolate! Tá saindo? Aí, Sofia, você pode ajudar fazendo assim, ó! Nossa! Vamos girando, girando pra mais que acontecer, hein, pessoal! Calma! Calma, calma! Vamos ver se vai sair um pote grande de sorvete! Vai, Sofia! Continua girando! Sofia, Macedo! Você pode ajudar segurando aqui, ó! Para mais que acontecer! Isso! Assim! Muito bem! Eu vou botando os palitinhos aqui e... Isso! Vamos organizar, pessoal! Vamos organizar! Ele poderia segurar o potinho ali! Ele poderia segurar o potinho! E aí, Sofia, tá gostoso? João, você segura o potinho ali! Hum! As meninas estão fáceis! Gente, olha só! Olha só! Olha só! Mágica! João, você tá com vontade de comer? Uhum! E você, Isabela? Eu também! É mesmo? O João poderia ajudar ali a Sofia na minha casa! E, ó, vamos contar até três para a gente ver o sorvete pronto? Que tal? Nossa, já tá pronto! Eu vou botar o sorvete aqui! Um, dois, três e... Eu posso botar! Uau! Gente, como vocês conseguiram que ele ficasse assim? Acho que botou na geladeira! Mas calma! Não esquece! Calma! Cada um vai pegar o seu, pessoal! Eu vou fazer! Vamos fazer! A Isabela vai ser a primeira! Eu vou fazer a primeira da Sofia Canep! Ah, você quer fazer para todo mundo? Aham, por causa que eles são pequenos! Sofia! Tenha paciência! A Isabela já tá fazendo o seu! Não, Sofia Canep! Ele não é assim! Tira! Uhum! A Sofia Canep poderia ajudar? João, tenha paciência! Segurando o pó! Alguém pode segurar o pó? Alguém pode! Pronto! A Sofia Canep já tá pronto! Bem assim! Que lindo, Isabela! Sofia Canep, torvete! Pontinho! Vê se tá gostoso! Vou fazer o do João! Agora, de quem? É, porque o João tem paciência, não! Olha lá o que ele tá fazendo, ó! Ó! Ô, João! A gente tem que tirar aqui o potinho pra mim! O seu não tá pronto! Como você tá comendo? Olha uma pessoa educada, pessoal! Olha! Esperando o sorvete dela! Você tá esperando, Sofia Macedo? E você, Sofia Canep, gostou do sorvete que vocês fizeram? Tá com gosto de quê? Gelatina! Ué, de quê? Gelatina! João! Ué! Aqui! Fala obrigada, João! Por que você vai querer ou não quer? Não! Agora é o da Sofia Macedo, pessoal! Hum, é minha, eu adoro casquinha! Tá bom, vou tentar pegar só o pretinho! Igual que eu e eu! Porque o Marcelo não gosta de pretinho! Ixi, errou! Esse aqui tem chocolate! É, porque vocês fizeram um sorvete mágico, né? Olha só quanto sorvete que deu, pessoal! Deu bastante, ó! Olha o chocolate dele aqui! E ele fez um branco crocante também, né? Pode me ajudar aquela daqui que grudou aqui! Deixa eu ver, Isabela! Ah! Conseguiu? Ainda bem que você é grande, né, Isabela? Você pode ajudar os menores! Aê! Servida, senhorita! Sofia! E agora a falta de quem? Meu! Ah, tá! Você pode ficar sem, Isabela! Ai, eu não tô conseguindo o que! Não tá botando, não? Sacote! Lembra aquele dia? Outro dia eu tava dormindo pra ver! Ah, de anel! Deixa eu ver o seu, Isabela! Ai, que delícia! Igualzinho! Faz tintim de sorvete! Faz tintim! Tintim! Agora, acho que as crianças podem ir brincar no parquinho tomando o seu sorvete! Que tal? Que tal? Vai ser divertido! Vamos lá, João! Vamos brincar no parquinho! João! Como você é esperto! Não aqui! Como você consegue subir no pula-pula tomando sorvete? O miserável é um gênio! Pula-pula não! Ops! Não escorrega! Deixa eu ver, Isabela! Isabela, você consegue pular tomando sorvete? Não acredito! Então, deixa eu ver! Um, dois, três e... Uau, ele não cai! O miserável é um gênio! Nossa, Isabela é mágica! Deixa eu ver, Sofia Macedo... Hum... Acho que a Sofia Macedo está muito concentrada, hein? Irmã é noca! Irmã é noca! Irmã é noca! Na minha! Deixa eu ver... Oh! Sofia, como você consegue fazer isso? O miserável é um gênio! Nossa, você é um equilibrista! Deixa eu... Oh! Acidente! Deixa eu ver, Sofia, faz de novo! Uau! Uau! Ó, deixa eu ver, Sofia, vai tentar escorregar tomando sorvete! Cuidado, sorvete não cair, hein? Um, dois, três e... Uau! João, João! Vamos lá! Sorvete não pode cair, hein, João? Um, dois, três e... Uau! Sua vez! Você consegue? Só consegue equilibrar? Deixa eu ver se a Sofia consegue! Ó, muito difícil! Segura o sorvete! Uau! Isabela, só falta você! Vamos ver se a Isabela consegue! É muito difícil fazer isso! Meu pai tá fora! Nossa! O sorvete de vocês não cai de jeito nenhum! Olha só como a Isabela consegue! Deixa eu ver, um, dois, três e... Uau! Ainda chupando sorvete, gente! Olha! Agora eu quero ver os quatro pulando no pula-pula sem derramar o sorvete! Vamos ver se o João vai conseguir! João, você vai conseguir? Calma, deixa eu levantar! Deixa eu levantar! Deixa eu levantar! Calma, Sofia! Vai! Levantou! Um, dois, três e... Já! Um, dois, três e... Quem derrama o sorvete, hein? Quem derrama o sorvete? Ai, você ganhou! Vai, João! Uau! Quer dar culé para o mamãe? Vai! Quero ver, hein? Quem não vai derrama o sorvete? Vou contar até dez, já! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Parabéns, esposa! Vocês estão muito boas nisso! Vamos dar tchau aqui ao pessoal? Não! Tchau, pessoal! Esse foi o game do Parquinho do Sorvete! Até o próximo vídeo! Não tem bater de jogos! Tchau! 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 Até quando é que mora, eu não tenho que comer! Tchau! Tchau! Tchau!